E com o Museu Natural do Mangue E com o Museu Natural do Mangue apresenta Museu Itinerante, Educar para Libertar O Manguesal Proveedor O ecossistema manguezal tem fama de fedido e por isso desperta menos interesse para a população em geral. Ainda que muitos reconhecem a beleza do ecossistema por sua mata exuberante junto ao mar. A verdade é que poucos conseguem ter noção da grande contribuição do manguezal para a vida do ser humano e no litoral. E não há a mais mínima dúvida que os serviços ecossistêmicos do manguezal são aproveitados por todos, ainda que sem saber. Serviços ecossistêmicos Serviços ecossistêmicos são fornecidos pela natureza ao homem e são indispensáveis à nossa sobrevivência e à qualidade de vida e bem-estar da sociedade. São de quatro tipos De suporte, de abastecimento, reguladores e culturais Serviços ecossistêmicos de manguezais Serviços de provisão Fonte de alimento Peixes, crustáceos, mariscos O manguezal é considerado o mais importante berçário da região costeira. Além dos crustáceos e mariscos, muitas espécies de peixes dependem deste ecossistema em seu ciclo de vida. Nos manguezais, até 40% da produção primária líquida é convertida em folhas, frutos e flores que caem e alimentam o fluxo de matéria orgânica do manguezal para a cadeia alimentar. A alta taxa de produção dos manguezais, associada à colonização da serrapilheira por fungos e bactérias, cria uma rica fonte de alimentos com um valor calórico e um conteúdo relativamente elevado de proteínas. 90% das espécies de peixes de valor comercial e 95% dos alimentos provenientes do mar dependem dos manguezais em alguma fase do ciclo de vida. Até 50% da pesca artesanal ocorre nos manguezais. Mais de 50 mil pessoas vivem exclusivamente da coleta de mariscos e crustáceos, mas sua produção não é registrada pela forma difusa de comercialização. Água Fornecimento e manutenção da qualidade Os manguezais são responsáveis pela provisão de água doce através da recarga de aquíferos e manutenção da qualidade dessas águas. A capacidade de retenção de sedimentos, minerais e contaminantes em um manguezal é enorme, devido à alta eficiência de filtração de suas espécies vegetais. Ajudando também no tratamento de fluentes. Desta forma, o manguezal ajuda a manter a qualidade e a baixa turbidez dessas águas. Matéria-prima Lenha, fitoterápicos, madeira Muitos outros produtos são extraídos do manguezal ou ainda retirados do próprio mangue. Todas as espécies de mangue são fontes de moléculas bioativas para uso farmacológico, tais como os sais, ácidos orgânicos, carboidratos, alcaloides, flavonoides, taninos, dentre outras. O mangue é usado como madeira para a construção de casas, currais, cercas e canoas e para a produção de carvão. Outra utilidade muito importante é a produção de tanino do mangue vermelho. Serviços ecossistêmicos de manguezais Serviços de suporte Hábitat para diversos seres vivos A complexa estrutura dos mangues, as variações de maré, a alta produtividade e a baixa predação são suporte para a alta diversidade no manguezal. Aves endêmicas de manguezal são raras devido à pequena diversidade florística, Embora algumas espécies utilizem as árvores do mangue como pontos de observação, repouso e para a nidificação. Sem dúvida, os animais mais conhecidos dos manguezais são os caranguejos. Ciclagem de nutrientes Os manguezais são filtros biológicos, retém partículas, poluentes e impurezas e suspensão na água. As processam e incorporam em um ciclo de nutrientes quando possível ou as estocam em um sedimento. O sedimento dos manguezais é anóxico, por conta das sulfobactérias que decompõem a matéria orgânica. Precipitam os metais pesados, favorecendo a depuração da água do sistema. Serviços ecossistêmicos de manguezais Serviços de regulação Estabilização de estuários e litorais E controle da erosão Os manguezais atenuam a força das ondas com o intrincado sistema de raízes, proporcionando a estabilização da linha de costa e evitando os processos erosivos. Retrogradação As raízes dos manguezais auxiliam em a compactação do sedimento junto à margem, impedindo a erosão e assoreamento dos rios e canais margeados pelo manguezal. Proteção contra eventos extremos Durante as tempestades com ventos fortes, um cinturão de manguezal protege a infraestrutura das comunidades e minimiza as inundações. Manutenção do clima E estocagem de carbono Os manguezais, juntamente com as florestas tropicais, são um dos mais eficientes ecossistemas em um combate ao aquecimento global, devido a sua enorme capacidade de sequestrar carbono. O manguezal estoca em média 1 milhão de quilogramas de carbono por hectare, sendo que 20% dessa quantidade está na biomassa viva, folhas, flores, frutos, e o 80% do restante em um solo, no sedimento. Uma etária de mangue armazena oito vezes mais carbono do que uma etária de vegetação da caatinga. E ainda, o manguezal consegue armazenar em um solo 50 vezes mais gás carbônico que as florestas tropicais. Serviços ecossistêmicos de manguezais Serviços culturais Recreação e ecoturismo A recreação, o lazer e o ecoturismo como serviços ecossistêmicos do manguezal são raros, porque as pessoas preferem mais as praias e têm certo preconceito com o cheiro e a lama do manguezal. Culinária Embora as pessoas não visitem tanto o manguezal, são muito os produtos advindos dos manguez que fazem parte de uma rica e muito apreciada culinária caissara. Música e danças Tradições folclóricas E são as tradições culturais que retratam imagens e sentimentos da vida dos caissaras, marisqueiras e comunidades associadas aos manguezais. Música Resumindo, este infográfico apresenta dados sobre a importância dos serviços ecossistêmicos do manguezal no Brasil. No Brasil, são 338 municípios protegidos pelos manguezais, beneficiando mais de 44 milhões de habitantes. Música 80% das espécies marinhas de valor comercial dependem do manguezal e até 50% da pesca artesanal em alguns estados é feita nos manguezais. Música Esses serviços representam 5 bilhões de dólares em benefícios para a economia para a economia do Brasil. Porém, no mundo são perdidos 42 milhões de dólares ao ano por conta da degradação dos manguezais e suas consequências. Música Os manguezais são belos, exuberantes, produtivos e necessitamos investir todas nossas energias em a proteção deste ecossistema. Música Até porque representa nossa própria sobrevivência e qualidade de vida. Querem conhecer mais sobre os manguezais? Consulte algumas destas referências. Boa leitura! Música 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 Música